E aí, beleza? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, vim me trazer um lado incrível de ataque ao sistema, galera. Esse auto tá realmente incrível, galera. Eu posso te dizer que ele ainda tá numa fase alfa, então ele ainda tem pouca coisa, mas realmente tá muito lindo, galera. Muito, muito, muito. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, galera. Após o final do vídeo, eu vou ensinar a pasta, a pasta de como você tá baixando e instalando esse auto. Então, galera, bora! Primeiro, galera, deixa eu jogar isso daqui fora. Os iconezinhos ficaram bugados no meu. Eu não sei se um de vocês vai ficar, mas no meu ficou, galera. No meu ficou. Vamos começar com esse titã. Titã do Eren. Olha lindo, olha o design. Tá muito bonito esse titã do Eren, galera. Realmente tá muito lindo. Muito bem feito. Temos também aqui esse titã branco, que eu não me lembro o nome, porque eu não tô acompanhando o anime agora. Mas ele é importante na história que eu vi. Ele tem um nome específico, só que eu não lembro agora. Eu não lembro de cabeça, galera, agora. Mas realmente tá lindo demais. Tá muito bonito. Deixa eu ver. Também temos esse titã, galera. O titã colossal. Lindíssimo. Olha isso, galera. Tá muito gigante esse cara. Nossa, um bico desse cara aqui. Qualquer um vai lá pra China, vai. Sério, mano. Sério, mano. Olha aí o design. Que lindo. Também temos aqui, ó. O titã. Corro assado. Corro assado, lindo também. Muito bem feito. Olha o design. Um cartunizado bonito. Sabe aquele cartunizado que você vale e fala bonito? Ele não focou ser realista, mas sim um cartunizado. Mas ficou muito bonito. Por último, galera, temos o titã. Eu não sei qual, como que é o nome desse titã, mas olha o tamanho dele, galera. Muito lindo. Eu acho que olha o titã. Nossa. Eu nem vou tentar falar o nome, senão o pessoal vai comentar nos comentários. PG, você errou o nome de novo, é tal nome. Então deixa aí nos comentários o nome que é desse titã, mas olha o tamanho disso, galera. Não estou brincando. Eu acho que na minha opinião vai ser o maior mob, maior transformação do Minecraft. Muito lindo. Olha isso. Tá lagando tudo, mas tá lindo demais, galera. Tá muito lindo. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui rapidinho, galera. Eu vou tirar esse mob aqui. Esse daqui. Coloca aqui e... Nossa, eu equipei o mob. Não era pra eu me equipar, nossa. Deixa eu desagachar aqui. Equipar. Olha que lindo, galera. Olha como ele é lindo. Tá muito bonito. É porque aqui está na versão pequena, que é o cabelo jogado assim no chão, igualzinho. Esse daqui eu acho que é do Eren mesmo, galera. Ele, se eu não me engano, é um Eren ou é outro personagem que também pode usar esse titã aqui. Vou colocar rapidinho aqui na armadura pra vocês verem melhor. Tem um titãzinho aqui branco. O titã do Eren. Tem agora, vou pegar os outros dois aqui. Tem o Colossus. E tem o Encoraçado. Então, galera. Basicamente, esse daqui é o Adam de Atacar aos Titãs. Espero que vocês gostem. Realmente, o Adam tá realmente incrível. Sem brincadeira. Tá muito incrível, galera. Não tem a dissonação de muitos mobs, mas tá apenas na fase Alpha. Então, futuramente, teremos muito mais apreciado. Agora, eu vou ver se na parte ou abaixo de como você tá baixando e instalando. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Final, carregou. Aí, vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando, assim, aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora, vocês vão esperar nove segundos. E depois desses nove segundos, vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses nove segundos. Que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa aí a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo. Pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.